Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E hoje, a pedido de vocês, nós vamos conversar sobre úlceras por pressão. Então, se você cuida de idosos acamados, idosos cadeirantes, fique atenta à live de hoje. É muito importante que você entenda sobre esse assunto, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para quem está aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você que está aqui no Facebook. Já compartilha essa live. É um problema muito comum entre pessoas idosas. Você que já confia no meu trabalho também, já curta. Deixa o seu nome aqui abaixo também, para eu saber quem está aqui presente no Facebook. Eu quero pedir a você que vá assistir posteriormente essa live no YouTube. Primeiro, que você se inscreva no canal, tá? E você pode pular os primeiros um minuto, dois minutos. Que é o momento que eu estou aqui dando o meu boa noite para a galera que me segue, né? Cumprimentando as pessoas que estão me acompanhando no Instagram e no Facebook. Então, você que não vai estar assistindo essa live, vai ouvir um pule dois, três minutos. E aí, depois você vai pegar só o conteúdo, tá bom? Quero dar uma boa noite para a Graciette Ferreira. Boa noite para a Raquel Barreto, que me pediu esse assunto aí também, né, Raquel? Então, aí atendendo ao seu pedido, especificamente de algumas outras pessoas também que já tinham pedido esse tema de úlcera por pressão. Acabou passando, né? Vão vindo outros assuntos, mais solicitações. Mas hoje, realmente, eu preparei uma aula sobre úlcera por pressão. Especialmente para a gente trabalhar na questão da prevenção, tá? Já que a maioria dos idosos institucionalizados, ou seja, idosos que ficam em instituição de longa permanência, como asilos, idosos que ficam hospitalizados, é muito comum que tenham esse problema. Então, por isso que eu vou falar sobre esse assunto hoje, tá bom? Já vou iniciar a live de hoje, então. Quero só dizer para você o seguinte. Nos próximos dias, eu vou abrir inscrição para um curso. É um treinamento. Nós tivemos o SOS Alzheimer aqui, que era mais voltado para familiares, tá? E agora nós vamos ter o SOS Alzheimer, o treinamento SOS Alzheimer para profissionais de saúde. Você que precisa de um certificado, você que atua, que cuida de pessoas idosas, que precisa aprender técnicas para lidar com o idoso que tenha doença de Alzheimer e que precisa também de um certificado, tá? Nos próximos dias, eu vou abrir um curso sobre esse assunto. Então, fique atento, porque serão poucas vagas, tá bom? Boa noite aí, Rosemary. Boa noite, Zilma. Bom, gente, já vou iniciar a live de hoje. Vão compartilhando aí que a live vai chegando para mais pessoas. Aos poucos, as pessoas vão chegando aqui. Então, vamos lá, né? Vamos conversar sobre... Opa, meu despertador tocou aqui, gente, no Instagram. Tem que iniciar a live de novo. Ponto, vamos lá. Úlcera por pressão. O que é úlcera por pressão? A gente escuta muito falar sobre escara de decúbito. Significa a mesma... Significa, entre aspas, a mesma coisa que úlcera por pressão, né? Só que o que acontece? Quando a gente fala de escara, a gente fala de um tecido que já está necrosado. Quando a gente fala de decúbito, significa que essa pessoa fica sempre em posição horizontal. Então, hoje, já se mudou. A gente já não utiliza mais esse termo, né? A gente já utiliza úlcera por pressão, porque a úlcera por pressão não vem só de quem fica acamado. Mas, por exemplo, quem é cadeirante, quem fica muito tempo sentado, tanto no sofá, tanto na cadeira de rodas, pode sofrer com a úlcera também. E o que é úlcera? É uma lesão na pele, ou uma lesão que pode ser no tecido também, depende aí da profundidade. E, por conta dessa lesão por pressão, vai haver uma ausência, uma privação de fluxo sanguíneo naquela área. Então, o fluxo sanguíneo vai estar comprometido à oxigenação daquela área. E, por conta disso, vão surgir as feridas, vão surgir... Podem surgir, em decorrência disso, as infecções, que podem, inclusive, levar à morte do idoso, como eu já vinha comentando com vocês. Então, é muito importante saber prevenir e saber tratar a úlcera por pressão, tá? A Raquel está falando, a questão da mãe dela é a úlcera venosa, né? Já tem cinco meses, então, a gente precisa falar também especificamente sobre isso, né, Raquel? Rosemary quer fazer curso técnico. Então, Rose, o curso não vai ser curso técnico em enfermagem, tá? Vai ser um curso de capacitação para quem cuida de idosos que tem a doença de Alzheimer. Não é um valor caro, porque curso técnico são dois anos, tá? E o nosso curso vai ser um curso de duração de, no máximo, aí, dois meses. Mas, nos próximos dias, nós vamos conversando sobre esse assunto, tá bom? Boa noite aí, Luca, Dina também. Isso aí, Luca. Bom, então, vamos lá. Quais são os sinais iniciais de úlcera por pressão? Você vai observar no início, tá? Porque úlceras, elas têm... Hoje, a gente já trabalha com oito classificações de úlcera por pressão. Mas, no estágio inicial, o que você vai perceber? Vai perceber que a pele do idoso, no local ali, ela vai ficar avermelhada ou vai ficar arroxeada. Alguns idosos também apresentam bolha, tá? E podem apresentar também uma mudança ali na temperatura. Então, na maioria das vezes, você vai passar a mão naquela pele ali, avermelhada, arroxeada. Ela vai estar quente, tá? Então, mas o sinal inicial é a vermelhidão. Então, você cuida de um idoso, né? Você observou que a pele dele, em algum local, está ficando avermelhada ou arroxeada ou surgiu uma bolha. Você precisa ficar muito atento já para ter uma orientação do enfermeiro. Que, inclusive, é o profissional mais indicado para fazer essa avaliação inicial dessa úlcera. Porque aí ele vai indicar o tratamento para você, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para a Daiane também no Instagram. Seja bem-vinda, Daiane. Quais são os fatores principais, fatores de risco para a úlcera por pressão? O principal é a idade, como eu falei para vocês. À medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece? Gente, nossa pele vai sofrendo um ressecamento, né? A gente já não tem tanta flexibilidade. A gente já não tem tanta elasticidade. A vascularização vai diminuindo também. Então, a própria idade, o próprio processo de envelhecimento, ele já traz uma suscetibilidade às úlceras por pressão. Isso vai piorar, com certeza, se esse idoso tiver algum problema de mobilidade. Então, se esse idoso tem alguma sequela de AVC que deixou ele com problema de mobilidade, ou alguma sequela, algum problema ortopédico, algum problema neurológico que faça com que esse idoso esteja acamado, ou que esse idoso não esteja completamente acamado, mas que precise utilizar a cadeira de roda e por isso, às vezes, fica muito tempo sentado, é um dos principais problemas. Então, idade e imobilidade, em decorrência dessa imobilidade, vão surgir vários problemas aí. E o idoso vai estar suscetível à úlcera por pressão, tá? Além disso, tem também a questão da perda de sensibilidade. Então, na semana que eu conversei com vocês sobre a questão da diabetes, eu falei que os idosos, que à medida que a diabetes vai avançando, se esse idoso não trata de forma mais adequada, ele pode evoluir para uma neuropatia diabética. É um problema que surge do diabetes. Então, ele vai ter uma perda de sensibilidade em determinadas partes do corpo, as partes que foram atingidas pela neuropatia diabética. Então, isso pode fazer com que ele tenha úlceras também, tá? Além disso, paraplégicos também, que perdem a sensibilidade na parte inferior do corpo. Também tem mais estomas suscetíveis a ter úlcera por pressão. Idosos desnutridos também. A nutrição também é muito importante na questão da prevenção, tá? Na questão da prevenção das úlceras. Idosos que estão muito magros também, muito emagrecidos, também tem mais chance de ter úlcera. Pessoas que têm pressão baixa também, porque vai diminuir o fluxo sanguíneo. E aí, vem a questão da pressão, né? Úlcera por pressão. Vem a questão da pressão, da umidade, fricção. E também o se exalhamento daquela área. A gente vai falar mais sobre isso ao longo das lives, tá? Quais são as áreas que são mais acometidas pela úlcera por pressão? A principal área são as nádegas, né? Região sacra. A gente tem os calcanhares também. E as regiões laterais de coxa. Outras áreas do corpo, né? Como a área aqui atrás de coluna, também pode ser atingidas por esse problema. Mas as principais são aquelas áreas em que a gente fica... Eu esqueci o termo técnico que a gente utiliza agora. Mas que a gente tem menos pele, menos gordura, né? Fica mais aquela fricção, aquela pressão entre os ossos. Então, por isso nádegas, né? Por isso calcanhares e por isso regiões laterais de coxa. Que geralmente são as áreas em que o idoso fica mais deitado, né? Ou fica mais deitado nessa posição de nádegas pra baixo. Ou fica de lado, às vezes, muito tempo. Isso vai fazer com que ele esteja mais suscetível a úlceras por pressão. E aí, o que que acontece? Eu vou falar pra vocês estratégias de prevenção. E vou falar um pouco como se dá a questão do tratamento. Mas eu acho que o principal na live é vocês aprenderem sobre prevenção. Por quê, gente? Para que seja feito o tratamento do idoso que está com úlcera por pressão, é preciso uma avaliação da área. Não tem como a distância a gente virar e eu virar pra vocês e falar assim, olha, usa tal pomada, faz tal tratamento. Porque depende de uma avaliação especificamente do enfermeiro. Vai depender do médico também. Mas na questão da ferida, de uma avaliação específica do enfermeiro, tá? Então, não tem como fazer, indicar um tratamento individual para úlcera por pressão. A principal estratégia é a prevenção. Essa estratégia de prevenção que eu vou falar pra vocês, também servem pra ajudar no tratamento, tá? Mas o tratamento, ele é sempre individualizado. Vou falar pra vocês os principais tratamentos que existem também, mas tenham isso em mente. O tratamento, ele é sempre individualizado, tá? Quais são as principais estratégias de prevenção? A primeira delas, você que é cuidador tem que criar o hábito de inspecionar a pele do idoso pelo menos uma vez ao dia. Olhar o corpo todo, toda a extensão do corpo do idoso, da pele do idoso, tá? Nas costas, de lado, de frente. Pra você observar se tem algo diferente, se tem alguma mancha vermelha, se tem alguma mancha roxa, se tem alguma bolha, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, você tem que fazer isso. É uma outra dica, a questão da hidratação da pele do idoso. Já falei pra vocês na live sobre a questão de pele do idoso. É importante que o idoso esteja sempre hidratado. Por conta das mudanças fisiológicas que acontecem, o idoso tende a ter uma pele ressecada. Então, quais são os principais cremes, óleos, que você pode utilizar para hidratar a pele do idoso? Cremes à base de ureia. Isso se o idoso não tiver nenhuma ferida na pele, tá? Um dos principais hidratantes são os hidratantes que têm a base de ureia. E também o AGE. O AGE é muito conhecido como... Esqueci o nome agora. Até colocaram aqui também, na live, colocaram o nome de uma marca específica, tá? Mas o AGE, ele existe o AGE de várias marcas. O AGE é uma fórmula, são utilizados vários óleos, né? Óleos de origem vegetal que têm uma forte potência de hidratação. Então, agora eu lembrei o nome. Dersane. Muita gente fala assim, quando fala de AGE, ah, utiliza Dersane para hidratar a pele do idoso. Dersane é uma marca, tá? Mas o Dersane é o AGE. Então, existe a AGE de várias marcas possíveis, não só do Dersane. Dersane é um pouco mais caro, tá? Então, assim como medicamento, você tem um medicamento... Tem uma marca que é mais conhecida, geralmente é a primeira, né? Que lançou aquele medicamento. Depois a gente tem os medicamentos genéricos e similares. A gente também tem o AGE, mais conhecido a Dersane, mas existem outras marcas também. Ele tem uma forte potência, né? Uma forte capacidade de hidratar a pele do idoso. Então, utilizem os hidratantes à base de ureia ou utilize também o AGE, tá bom? Questão de nutrição. Também é muito importante. O idoso, para prevenir, para tratar, ele vai precisar de uma orientação do nutricionista, porque ele precisa ter um bom aporte proteico, ele precisa ter... Estar, do ponto de vista da nutrição, com as vitaminas, as dosagens de vitaminas necessárias, muitas vezes vai ter que suplementar. Não vai ser só a alimentação, ele não vai conseguir todas as vitaminas, todos os minerais, a quantidade de proteína necessária é só com a alimentação. Vai ser necessário uma avaliação do nutricionista para que ele tenha um aporte, né? Uma suplementação de proteínas, uma suplementação de vitaminas, uma suplementação de minerais também, tá? Outra estratégia, você que cuida de idosos, tem que fazer mudança de decúbito pelo menos de duas em duas horas. Então, se você cuida de um idoso, você não pode deixar o idoso uma, duas, três, quatro, cinco horas de um lado só. Não pode. Tem que estar sempre virando lado direito, lado esquerdo, né? Porque se você deixa o idoso a mais de duas horas numa posição só, você vai observar que a pele dele já vai ficar avermelhada. E aí vão surgir as úlceras, podem surgir também as escaras. Então, é importante fazer essa mudança de decúbito também, tá? É importante que você observe também a questão da temperatura do ambiente. Por quê? Às vezes, para você, não está calor, mas para o idoso está. Lembre-se que ele está numa cama ou está numa cadeira, tá? Então, muitas vezes, ele vai sentir mais calor do que você. Observe o ambiente. Se necessário, coloque um ventilador. Se necessário, coloque um ar-condicionado. Porque se tiver muito calor, esse idoso vai suar. E a área da pele dele ficando úmida, vai surgir mais possibilidades de úlceras, tá? É importante você observar também a roupa de cama. A roupa de cama, ela precisa ser lisa. Não pode ter aquelas dobradinhas, sabe? Às vezes, a gente não estica de forma adequada. Fica aquela colcha, aquelas dobradinhas. E aí, o que acontece? Aquelas dobradinhas vão causar feridas, tá? No corpo do idoso. Bastante. Observe bastante isso também, tá? O lençol tem que estar sempre lisinho ali. E tem que observar também a questão do tipo de lençol que você utiliza, né? Se não tem aquelas costuras, sabe? Tem que ser liso mesmo para não causar ferida no corpo do idoso. Uma outra dica também é você utilizar travesseiros, né? Utilizar a mofada de espuma, colocar ali entre as pernas do idoso. Como eu falei, ele tem muitas feridas ali nos calcanhares, às vezes feridas até nos joelhos também. Então, coloca um travesseiro ali, ou coloca alguma superfície de espuma, tá? Alguma mofada de espuma que vai ajudar também a evitar ferida nessas regiões. Outra dica também, gente. Às vezes, né? Até por conta de questões financeiras, o cuidador, ele não observa a questão da limpeza da forma que tem que ser, tá? Então, assim, se o idoso urinou, tem que trocar a fralda imediatamente. Se o idoso fez fezes, tem que trocar. Se o idoso está suado, tem que tirar a blusa dele, tem que trocar lençol. Quanto mais úmido ficar aquela área, pior, né? Se for questão de urina de fezes, piorou, porque aí é tóxico também. Então, isso vai trazer um grande problema para a pele do idoso. Se você está com dificuldade, com questão de fralda, e sua família não tem condições de comprar, procure o serviço social no seu município, procure a Secretaria de Saúde, um hospital, unidade básica de saúde. Tente falar com o serviço social, pedir, porque, assim, na maioria dos municípios, o idoso, ele recebe gratuitamente as fraldas geriátricas, né? Então, procure aí no seu município para você não ter esse problema de ter que ficar muito tempo com o idoso, com urina, com fezes, porque o ideal é que você troque imediatamente. Na maioria das vezes, as feridas que surgem ali na região de nádegas também é por conta disso. A região fica muito úmida com urina, com fezes, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. Outra questão também que eu falei na live sobre a questão da pele do idoso, evitar banho quente, tá? O banho do idoso tem que ser sempre morninho, mais para frio do que para quente, porque quanto mais quente tiver água, mais ressecamento vai causar na pele do idoso. Também é importante que você converse com fisioterapeuta, com enfermeira, aprenda técnicas para você mudar o idoso de decúbito, para você transferir o idoso da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, de uma cama para a outra, porque às vezes a forma que você faz isso vai agredir a pele do idoso. Então, existem técnicas para isso, você precisa procurar os profissionais que podem te ajudar nisso. Então, procura o enfermeiro, procura o fisioterapeuta que ele vai te ajudar, vai te ensinar a melhor forma de lidar com isso sem que você cause uma agressão na pele do idoso, tá? A gente precisa também prestar atenção na questão das roupas do idoso, tá? Oi, Rosinha, boa noite aqui, tá? Rosinha no Instagram, lindona, prazer, tá? Muito bom ter você por aqui. Observe também aqui... Pronto, gente, vamos retornar com a live. Acho que eu tive um probleminha de conexão, porque saiu aqui a live, enfim. Mas vamos continuando. Então, eu estava falando pra vocês a questão das roupas. Então, vocês têm que observar, é importante que o idoso não utilize roupas com botões, não utilize roupas que tenham costuras espessas, isso vai piorar, pode causar machucados, causar as úlceras no idoso. E também é importante pensar na questão dos colchões, tá? Se o idoso não tem ferida nenhuma, você pode utilizar aqueles colchões caixa de ovo. Agora, se o idoso já tem alguma ferida, é importante que você utiliza os colchões, colchões de água, que a gente fala ou colchões de ar, que vai ajudar também a prevenir essas úlceras de pressão no idoso. Então, eu falei 14 estratégias de prevenção. Depois, você pode voltar ao vídeo anterior, vai assistir as 13, as 12 que eu falei e as dicas que eu falei pra vocês agora de prevenção também, tá? Falei 14 estratégias. Tem mais uma também que é importante eu falar pra vocês. Se o idoso que você cuida é um idoso cadeirante, é importante também que você utilize almofada de ar, almofada de água ou almofada de gel, tá? Aquelas almofadas com buraco no meio não são apropriadas, porque aquela área do meio ali, ela vai ficar prejudicada. Então, é legal que você procure lojas, produtos hospitalares que você encontra. Não são produtos caros, são produtos que vão ajudar a prevenir e que vai evitar outros custos, como custos com medicação, né? Enfim, outros custos a mais que você vai ter se esse idoso realmente for acometido por úlcera ou por pressão, tá? Boa noite aqui, Iva Fernandes no Instagram. Seja bem-vinda, Iva. E aí, gente, é importante que vocês observem também. Eu falei no início da live que as úlceras por pressão, elas podem trazer várias complicações, né? Uma das complicações mais graves são as infecções, porque a infecção, ela pode ser só naquela área uma infecção local e ela pode se alastrar para todo o organismo do idoso. Então, é importante que você esteja atento a esses sinais de infecção. Quais são esses sinais de infecção, né? Você vai precisar observar o aspecto dessa ferida, se o aspecto dessa ferida está mudando, se o idoso está sentindo, começou a sentir dor, se a ferida está ficando com o odor, se há um aumento nas dimensões da ferida. Então, se você observar, mudou o aspecto da ferida, mudou a cor, mudou, o idoso começou a sentir dor, começou a ter o odor nessa ferida, a dimensão, você está tratando mais a dimensão dessa ferida, está aumentando, fique atento, tá? O idoso, ele pode estar com uma infecção, então o médico vai ter que avaliar e fazer um tratamento, iniciar com antibiótico para que isso não se alaste, porque muitas vezes uma úlcera por pressão, por conta disso, o idoso vai ter várias outras complicações, vai vir até a óbito por conta da infecção que vai se alastrando e às vezes o familiar não consegue observar isso, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão do tratamento também, tá? Quero só dar uma boa noite aqui para o Marcelo, Iva, Iva, que bom que você está aprendendo bastante, né? Fico feliz aí com o seu feedback também, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês aí, vou abrir para as perguntas, posso voltar aqui até abrir a live, porque eu vi que vocês fizeram alguns comentários e a live acabou caindo a conexão, eu não vi os comentários de vocês lá. Se vocês puderem colocar as perguntas aqui para mim novamente, vai me facilitar, senão eu abro uma outra página aqui no computador, vou ver nas perguntas de vocês também, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão de tratamento. Como eu falei para vocês, o tratamento, ele vai depender de uma avaliação individual dessa ferida do idoso, não tem como a distância, ninguém fazer nenhuma indicação para o idoso que você cuida. Esse tratamento, ele vai envolver o médico que vai avaliar se esse idoso já está com algum tipo de infecção, vai envolver o médico cirurgião também, porque muitas vezes vai ser necessário fazer um desbridamento, vai ser necessário fazer retalho, vai ser necessário fazer um enxerto, então depende de um cirurgião geral, depende de um cirurgião plástico para avaliar também a questão da ferida desse idoso. A enfermagem é essencial, profissional de enfermagem, tá? Para fazer essa avaliação da ferida, indicar para você quais as pomadas que você vai utilizar nessa ferida. Eu vejo muito cuidador que fala assim, ah, minha mãe está com úlcera por pressão, eu uso isso. Usa isso na sua mãe também. Não pode, gente. Cada ferida tem uma profundidade, está infeccionada ou não, pode estar necrosada ou não. Então, tudo isso, essa avaliação é que vai indicar que tipo de tratamento que vai ser feito, que tipo de pomada que vai usar. Então, não cai nessa de ah, fulano usa essa pomada, eu vou usar também. Depende da ferida que o idoso que você cuida está, tá? Vai ser necessário também muitas vezes a fisioterapia para te ajudar na questão do posicionamento do idoso, da transferência do idoso de um decúbito, aliás, de uma cama para a cadeira, da cadeira, né? de uma cama para a outra também para ajudar na questão da mobilidade, fazendo exercício, te ensinar como fazer exercícios também no idoso. Vai ser necessário a nutrição para ver se é necessário que o idoso faça algum tipo de suplementação para ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento e também o suporte psicossocial, porque muitas vezes o idoso que ele já está com uma ferida profunda, o que vai acontecer, gente? Essa ferida, se for uma ferida profunda, muitas vezes o idoso vai ficar tanto tempo tratado que pode ser hospitalizado ou fica hospitalizado por muito tempo. Então, muitas vezes ele vai precisar também de um suporte psicossocial para lidar com essa situação, tá? Então, sempre lembrando aqui como o Marcelo colocou e eu coloquei para vocês agora, cada ferida, cada úlcera por pressão está no grau. Então, se o enfermeiro ele vai fazer um estadiamento disso, tá? É grau 1, 2, 3, 4, 5 e dependendo desse estadiamento, da profundidade, da extensão, se está com antibiótico ou não, é que vai ser determinado o tratamento, tá? E aí existem vários tipos de tratamento, né? Se estiver com infecção ou não, o médico vai ver se vai precisar utilizar o antibiótico, né? O cirurgião vai avaliar se precisa fazer um desbridamento, né? E aí esse desbridamento ele pode ser cirúrgico, ele pode ser químico, ele pode ser enzimático. O que é o desbridamento, né? Ele é uma técnica que vai ser utilizada para tirar aquele tecido morto que está ali, aquele tecido necrosado. Na maioria dos casos a gente não tem isso, né? O idoso, ele chega com uma ferida que ainda é possível fazer um tratamento sem ser necessário desbridamento, seja cirúrgico, enzimático ou químico, tá? Mas às vezes é necessário um procedimento cirúrgico. É necessário também a questão da limpeza da pele. Essa limpeza é feita toda vez que você for fazer o curativo, você tem que lavar ali com soro fisiológico todas as vezes. Gente, tendo muito cuidado, você não vai passar gás e esfregar ali de forma nenhuma. Vai lavar direitinho com soro fisiológico, não pode usar sabão, não pode usar sabonete, não pode usar álcool, não pode usar mertiolate, não pode usar mercúrio, não pode usar iodo, povidine, assim. Você só vai utilizar alguns desses itens que eu falei se realmente foi indicado por um enfermeiro. senão você não vai utilizar de forma nenhuma. Na maioria das vezes você só vai lavar com soro fisiológico e vai usar a pomada que o enfermeiro te indicar, que o cirurgião te indicar, tá? Mas sempre a avaliação do profissional. Curativo. Para que vai servir o curativo? Curativo é muito importante tanto para a questão de proteção daquele local quanto para a questão de remoção de tecido necrosado. Como eu falei, às vezes essa remoção não vai ser cirúrgica, né? Ela vai ser utilizando determinados produtos, determinados pomadas que você vai utilizar ali e que vão ajudar a sair aquele tecido necrosado. Então o curativo ele vai servir para isso também. Vai servir para absorver também aquelas secreções, né? Porque você fica aquela secreção ali saindo. Se não há essa absorção pelo curativo, a ferida vai só aumentando, vai só piorando. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Existem outros tratamentos, que é o tratamento com hiperbárica, que é muito utilizado dependendo do tipo de úlcera. É o tratamento a laser, o tratamento com infravermelho também, tratamento com as luzes também violetas. Então assim, tudo vai depender da avaliação que vai ser feita ali de todos esses profissionais. O mais importante da live de hoje é você saber que você precisa prevenir, tá? Então eu dei 14 dicas para vocês de prevenção. Depois eu vou pegar essas dicas também. Vou colocar no material mais visual para vocês anotarem ou para vocês imprimirem e observarem a questão da prevenção. Porque o tratamento, como eu falei para vocês, vai ser necessário vários profissionais interagindo e o tratamento ele é individual, tá? Não tem como tratamento ser... Nenhuma pomada, nenhum tratamento vai ser o mesmo para todos. Vai depender realmente do tipo de ferida, tá? A Jéssica está falando que passou uma fase difícil com o marido dela. Deixa eu ver. ele teve também feridas e teve úlceres, Jessi, né? Acho que é Jessi seu nome, né? Ela falou que ele faleceu por conta de complicações, de Alzheimer. Pois é, e geralmente fase de Alzheimer, como eu falei, doenças neurológicas, né? Ou problemas ortopédicos que vão trazer a questão da imobilidade podem trazer essas complicações de úlceres. E a culpa não é do cuidador, porque muitas vezes o cuidador não sabe como fazer. Então por isso que eu trouxe essa live aqui para você, especificamente para você que cuida de idosos idosos que têm problemas neurológicos, né? Idosos que estão acamados, idosos que utilizam cadeira de roda, para que você possa prevenir esse problema. Porque muitas vezes você não sabe, você faz o seu melhor, mas muitas vezes o seu melhor não é o mais adequado. Mas não é, é porque você não sabe, por ignorância, né? Ignorância no sentido de que você não sabia como era a melhor forma de cuidar. Então hoje, aprendendo essas técnicas, né? Você que talvez hoje não cuida mais de idosos, mas você pode compartilhar isso com outras pessoas, não é verdade? Leninha também, que está aqui no Instagram. Então assim, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outros idosos, né? Compartilhe com profissionais de saúde, compartilhe com cuidadores para que realmente a gente consiga prevenir aí as úlceres, tá? Eu vou entrar aqui na página do Instagram utilizando aqui uma outra aba, gente, para eu poder ver as perguntas de vocês, porque eu vi que na outra live tinham perguntas e acabou que a conexão caiu, enfim. E eu não vi os comentários de vocês. Deixa eu abrir aqui. Quem quiser digitar, tiver perguntas também, pode colocar aqui embaixo, tá bom? No Instagram também, se vocês tiverem perguntas. Deixa eu abrir aqui a página. Para eu ver, vamos lá. Os comentários aqui, né? Raquel, eu já tinha comentado, de Jesus, está falando a pele está muito fina, pode usar com frequência o creme? Tem que usar, tá, de Jesus? Jesus colocou na live anterior a questão se a pele está muito fina, se tem que utilizar o creme. Tem que utilizar o creme ou utilizar o AGE para ajudar a hidratar bastante essa pele, lembrando sempre fazer a mudança de decúbito, tá bom? Não pode passar de duas horas numa posição só. Rosemary falou, que comentou, né, que o curso é caro. que é caro fazer curso em relação à saúde. Depende, né, mas às vezes é um investimento que é muito necessário, né, Rose? Então, tem que fazer essa avaliação aí também. Deixa eu ver... A Fátima falou que a mãe dela está perdendo a sensibilidade nas mãos. Tem que ver por que está perdendo a sensibilidade. Lembra que você falou, Fátima, que a sua mãe não tem diabetes, né? Então, tem que ter uma avaliação do neuro, tem que descobrir o porquê dessa sensibilidade pra ver se pode ser feito algum tipo de tratamento pra retornar a sensibilidade na pele. Porque se for na neuropatia diabética, até hoje não se tem nenhum tipo de tratamento que faça a pessoa voltar a ter sensibilidade naquela área, tá? A questão realmente é prevenir. Mas, como sua mãe não é diabética, tem que ver o porquê dessa falta de sensibilidade e sempre cuidar dessa área e observar pra não surgirem as ústras por pressão, tá? Márcia, boa noite. Raquel, Tânia, deixa eu ver, Glaciete, bom, acho que não tinha mais perguntas aqui, não. Comentários mais recentes, boa noite aqui, Jean Fernandes, seja bem-vindo, Jean, gratidão por sua presença. Acho que não tem mais perguntas aqui, gente. Bom, é isso, tá? Esse é o assunto de hoje, peço a você que compartilhe as duas lives, tá? Já que tivemos uma interrupção na primeira e lembrando pra você que ficou aqui até o final, que eu vou abrir um curso, um treinamento, a distância, você vai poder fazer de onde você estiver, da cidade que você mora, para cuidadores de idosos que têm a doença de Alzheimer, o curso com certificado. Então, fique atento, esse curso vai iniciar em março, serão poucas vagas, tá? Então, você que tem interesse, um curso com certificado nessa área, fique atento pra que você possa realmente participar em ter um certificado que vai te ajudar a você se posicionar no mercado de trabalho com uma especialidade na questão da doença de Alzheimer. E aí, depois, também vou estar com outros cursos voltados para outras áreas também. Mas agora, de início em março, a primeira turma vai ser uma turma em que eu vou estar diretamente com você que cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer, tá bom? Então, é isso. Boa noite aí, Marlene, que entrou no finalzinho da live, né? Gratidão, gente, pela presença de vocês. Vou finalizar a live aqui no Instagram. Gratidão pra você que esteve aqui comigo no Instagram. E a gente se encontra também no final de semana teremos live aqui, tá, gente? Então, fique atento aí você no Instagram também, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Uma boa noite. E uma boa noite pra vocês também aqui no Facebook. Gente, quem entrou na segunda live, depois retorna na primeira, assiste a live, faça suas anotações, compartilhe primeira live, compartilhe segunda live e vamos juntos aí ajudar os nossos idosos realmente a terem mais saúde, tá bom? Forte abraço pra vocês, então. Uma boa sexta-feira, a gente se encontra amanhã aqui na minha página, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.